Lançado no dia 1º de julho de 1994, o Plano Real completou ontem 25 anos de implementação. A troca da moeda veio principalmente para combater a alta inflação que assolava o país durante a vigência do Cruzeiro Real. Para fazer uma avaliação do Plano Real, a gente convidou o economista Rodrigo Rocha, com quem eu converso a partir de agora. Agradeço a sua presença, Rodrigo, para a gente tentar avaliar, até para os nossos dias atuais, do que foi o Plano Real, o que ele representou para a economia do Brasil naquele momento e como isso vem assegurando, de alguma forma, que a gente espera que continue assim, essa estabilidade econômica no país. O grande problema que a gente enfrentava antes do Plano Real era a questão da inflação, como bem colocado. E quando você tem o Plano Real, todo mundo teve medo no começo, aquela coisa de olhar será que realmente vai dar certo? Já tínhamos passado por tantos planos e nenhum nunca tinha conseguido controlar realmente a inflação. Então, o grande ganho que você tem é quando você consegue fazer com que as pessoas saibam quanto vai ser o pãozinho de cada dia, porque era muito difícil você viver numa realidade onde você comprava o pão num dia e no dia seguinte você não saberia quanto ia ser o pão. E o seu salário, ele você recebia uma vez no mês e tinha que fazer render ao longo do mês inteiro. Então, isso gerava muita dificuldade para o dia a dia das pessoas. E com o Plano Real você vem e controla essa situação, o que é muito positivo para toda a sociedade. Então, depois de todo aquele desgaste, aquela insegurança gerada pelos outros planos, o que foi crucial para que o Plano Real desse certo naquele momento? A questão, inclusive, da participação, da comunicação que foi dada para todos, isso também pesou muito nisso? Com certeza. O processo de implantação, ele foi muito bem planejado, onde você teve um tempo para a sociedade entender como ia funcionar, conhecer os detalhes, fazer as pessoas entenderem no dia a dia. Você tinha uma conversão para uma URV antes de realmente implantar a moeda, onde essa conversão, as pessoas já começaram a entender até chegar naquele número de R$2.700 para R$1. Então, isso tudo foi conduzindo as pessoas e a sociedade, ela acreditou. A sociedade tinha um desejo muito grande, as pessoas tinham um desejo muito grande de fazer realmente dar certo. E como a comunicação foi muito bem feita, muito bem planejada, as pessoas realmente se engajaram, e isso gerou um resultado que a gente tem até hoje, que é o controle da inflação, onde a gente saiu de uma inflação de quase 5 mil por cento ao ano para 22 por cento no ano seguinte. Também havia a questão da lei da responsabilidade fiscal. Isso também pesou em relação a esse controle da inflação, isso naquele momento? Com certeza. Você tinha as contas públicas totalmente desestruturadas e era difícil você estruturar contas públicas com uma inflação que não deixava nada ser controlado. Então, o próprio setor público tinha dificuldade de planejar, porque ele não sabia quanto ia custar uma obra, ele não sabia quanto ia custar a folha salarial, porque você tinha vários gatilhos que alimentavam, que retroalimentavam a própria inflação. Então, o próprio setor público tinha muita dificuldade de se encontrar dentro dessa realidade da inflação que a gente vivia. Com a estabilidade da moeda, você pode passar a ter um controle maior também do setor público. Agora, muita gente se preocupa, logicamente, porque a gente vive momentos de instabilidade, às vezes a questão da economia que está em queda ou esteve nos últimos anos, a gente tem aquela esperança de retomada, mas muita gente ainda com medo disso, por conta até do passado, quem viveu daquela época sabe de se dar dificuldade. De que forma o plano real tem essa estrutura para se manter e como a economia vem sendo conduzida nesses últimos anos para que não aconteça um desvio, digamos assim, daquilo que foi estabelecido lá atrás? Olha, infelizmente, realmente a economia apresentou números muito ruins. A gente sofreu uma crise muito severa e que ainda está tendo dificuldade para sair. Pequenos crescimentos ao longo dos últimos dois anos e esse ano também a expectativa é que o crescimento seja pequeno. Então, isso gera realmente uma dificuldade porque, na prática, a crise econômica é sentida pelas pessoas quando elas enxergam, quando elas veem o primo desempregado, o filho desempregado, uma tia desempregada, um tio. Quando você vê as pessoas ao seu redor desempregadas, você sente a crise. E é isso que a gente ainda está vivendo muito fortemente, um desemprego muito elevado. Apesar disso, a nossa inflação, que era o grande vilão da economia historicamente, da economia brasileira, ela está muito bem controlada. Só que é uma inflação controlada devido à crise. O empresário fica segurando o máximo que pode os seus custos, o seu preço, para não repassar o aumento de preço porque sabe que ele já não está conseguindo vender com o preço que está. Então, a gente está com uma economia quase parada e com uma inflação e isso acaba controlando a inflação. Tem um lado positivo que é o controle da inflação. O que a gente espera é que a economia, em outras áreas, a inflação não é um problema hoje, muito pelo contrário, está muito bem controlada, é que as outras áreas voltem a caminhar. A gente espera que as reformas estruturantes do país avancem ao longo desse ano para que, a partir do ano que vem, a gente possa retomar o crescimento econômico de uma forma mais forte e, com isso, a sociedade venha a ver a melhoria da economia, principalmente através da geração de emprego e renda. Ou seja, é diferente daquela época que aquele choque que se teve que ter, a questão da moeda foi essencial para que houvesse essa estabilidade. Hoje é diferente, é a questão apenas de retomar, talvez, o desenvolvimento, o crescimento nos estados, nos municípios para que essa situação atual mude, né? É, na década de 80, a gente teve um problema muito mais forte que era a estagflação. Você tem uma economia estagnada com uma inflação galopante. Então, era muito mais difícil você controlar a economia, fazê-la retomar o crescimento nesse cenário que a gente vivia. Hoje, essa parte da inflação é uma parte muito bem controlada. A gente tem metas de inflação, onde a meta, o centro dela é de 4,5%, mas podendo variar de 3% a 6%. O que é que você tem? Hoje, a inflação, a previsão da inflação está menor do que a meta de 4,5%. Então, a inflação está muito bem controlada, não é um problema. O problema, hoje, realmente, é fazer a economia voltar a crescer para voltar a gerar empregos para a sociedade. Muito bem. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Você ajudou a gente a compreender mais, né? E até avaliar esses 25 anos aí do plano real que muita gente fala. E a gente, logicamente, tem que comemorar porque houve uma mudança aí que ajudou muito o país. Obrigada a você pelas informações, Rodrigo. Eu que agradeço, estou à disposição.